Apoio Cultural Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em Movimento. Viver Mais está no ar e olha só quem tem a alegria de receber hoje aqui para tomar um café. Moema Guilhom, um brinde à vida. E que vida maravilhosa nós temos, né? Seja muito bem-vinda ao Viver Mais. Muito obrigada, Ian. De antemão eu já agradeço a oportunidade, né? A alegria é minha, eu quem tenho que agradecer. E um dia ensolarado, que coisa boa. Maravilha, né? Moemíssima, aqui no Viver Mais eu sempre falo das dores e as delícias da passagem do tempo. Você é sinônimo de alegria, de vitalidade. Como é que está essa fase da vida? O tempo é um ciclo de vida que a gente tem que respeitar. Durante a passagem da gente nessa terra, nós temos diversos ciclos. Nós temos o ciclo da infância, depois vem a adolescência, depois vem a vida juvenil, depois a vida de casada, a vida que você tem filhos, criação de filhos, de trabalho. Então, realmente, a gente deve viver intensamente sempre do presente. Cada fase, né? Cada fase. Não adianta a gente querer adiantar o tempo, porque você vai esquecer alguma coisa. Por exemplo, se eu sou profissional, eu só me lembro que eu sou profissional. Aí a minha parte afetiva, a minha parte com a educação dos meus filhos, meus filhos, às vezes, a gente relaxa um pouco. Mas isso não é pra acontecer, porque a gente tem que departamentalizar a cabeça da gente. O meu momento atual é esse, tem que me preparar pra esse ciclo. E como é que você vive esse momento atual? Meu momento, eu trabalho, né? Trabalho oito horas lá no Alberto Seib, sou assistente social, e atualmente eu estou na função de ouvidora. Então, é uma situação que me faz muito bem, porque eu sempre gostei de atender gente. Eu não trabalho com papel, eu trabalho com gente. E cada pessoa é processo. Nós não temos pacote de gente, que a maioria das pessoas cobram que todo mundo seja um pacote que é feito, e você se choca quando aquele ser é diferente de ti. Porque cada um de nós é um mundo. Temos as nossas individualidades, claro. Eu sou múltipla, não existe o singular dentro do ser humano. Não existe pessoas complicadas. Não existe. Nós temos que observar o outro dentro de um contexto. No nosso caso, do SUS, nós recebemos clientes do Ceará todo. E ainda vamos mais até a abrangência do Brasil. Você sabe que o Alberto Seib, ele é uma referência estadual e também... Já nacional. Nacional. Então, nós recebemos crianças, às vezes, do Brasil Central, do próprio Nordeste. Então, isso aí é um complexo que cada um tem que absorver com o processo. Eu, hoje, estou aqui como usuária que venho de uma cidade que eu não tenho nem acesso a esgoto, nem a água potável, nem a água na torneira da minha casa. Então, quando eu chego numa estrutura hospitalar, eu vou me chocar. E, então, os profissionais de saúde, eles têm que... Aliás, todas as dias, eu digo sempre, nós temos que saber sociologia, antropologia, psicologia, psicologia individual, a psicologia social, que, para mim, é a psicologia que mais abre a cabeça da gente. Você consegue ver o ser humano dentro de um contexto, né? A questão cultural que você traz. E, então, gente, é isso. Então, você está em plena atividade. Graças a Deus. Aposentadoria é uma palavra que não faz parte da sua vida, Moelho? Não, muitas pessoas perguntam. O Alberto ainda trabalha. Eu ainda trabalho, ainda não se aposentou. Eu digo, olha, aposentadoria é um processo muito íntimo. Entendeu? Então, eu não troco a minha cabeça por ninguém. Dentro de mim, eu tenho 500 anos de experiência, de formação. Não paro, né? Tenho uma vitalidade que eu comparo com outras pessoas bem mais... É, já nasceram e há alguns dias atrás. Então, eu decidi, Moema, parabéns. Estou bem na fita, né? Porque a minha vida, eu não paro. Bom, para quem não conhece, Moema Guilhom, ela é sinônimo de alegria, de solidariedade. Eu sei que você sempre gostou e gosta, como disse, de ajudar as pessoas. Moema, você foi casada durante muito tempo, tem filhos. Vamos fazer esse registro? Já tem neto também? Eu fui casada durante 32 anos com a Hernani Guilhom. Meu marido foi pré-conscior da noite nessa Fortaleza. Foi uma pessoa que abriu boate para a juventude da época, né? Foi 70, 70... Década de 70, 80, 90... A vida toda, ele trabalhou na noite em casa de pacho e também em boate. Então, ele foi um sonhador. Porque naquele tempo... Era um visionário, né? Um visionário. Hoje, a parte turística, a parte de eventos, ela se tornou profissional. Naquele tempo, não era. Era um sonhador. Tinha gente que dizia... Eu comecei a namorar com a Hernani, eu tinha 16 anos e noiva com 18 e ia casa muito cedo também. Você vai casar com o homem da noite? Eu digo, lógico. Eu vou com ele. Eu sou mais da noite do que ele. Porque ele passava o dia dormindo e à noite ele tinha um horário dele. Começava às 18 horas e até, muitas vezes, de madrugada. Eu trabalhava de manhã e de tarde, assistente social sempre. Trabalhei em empresa privada, depois estou até agora no serviço público. E então, eu era capaz de chegar em casa, 5 horas da manhã, 8 horas, eu já estava pronta para ir trabalhar. E esse casamento durou... Durou 32 anos. 32 anos, faz 17 que o Hernani está no outro plano, né? Não, 16. Esse ano faz 16 anos. E dessa relação, quantos filhos? Eu tenho dois filhos, né? Alexandre, Magno, Carneiro e Guilhom. Alexandre tem três filhos, né? Vou dizer o nome dos meus netos. Claro! É a Sofia, mais velha, tem 18 anos. Que é linda, né? Lindíssima. Aliás, o neto é como filho, cada qual é mais lindo. Eu sempre penso assim, até quando o meu filho era pequeno, eu olhava, eu digo, será que eles são feios? Porque o meu olhar era de beleza. Primeiro, eu dou muito valor à perfeição que nós temos, né? Você falar, você enxergar, você ouvir, você correr. Isso é um bom de Deus. E o Rodrigo, que é o meu segundo filho, uma diferença de cinco anos para o Alexandre. O Rodrigo, casado com a Fernanda, minha nora. Aliás, eu tenho umas quatro noras. Quatro? Se você tem dois filhos? Explica isso aí. O Rodrigo ia casar com a Fernanda, graças a Deus. E até hoje, né? Porque hoje os relacionamentos são muito sinceros. As pessoas, muitas vezes, poderiam ter mais jogo de cintura, né? Mas não, é tudo muito assim. A intolerância, né? A intolerância, não tem muito o diálogo e o conserto, né? O conserto que depois vai ficar legal. Até os ajustes são melhores. Moe, mas a gente vai fazer o seguinte, você vai já já explicar por que você tem dois filhos casados e quatro noras. Porque eu tenho que ir para o intervalo, tá certo? Ah, você quer saber? Não, mas eu não vou entrar em filigrama. Ah, não? Não, vou só dizer o nome dos meus dois netos, que é filho do Rodrigo, que é a Laís, tem 11 anos, né? E o Rodrigo, filho, que tem três. Pronto. Do Alexandre, tem a Sofia, 18 anos. A minha neta, que é um amor também, cada qual mais linda e mais linda e mais tudo. A Luísa tem cinco anos. A Laís do Rodrigo tem 11, o Rodrigo filho. E o Dante, que é filho do Alexandre, com a Clarissa, né? Tem três anos também. Então, essa é a minha composição familiar. Bom, então, no próximo bloco, a gente vai saber como é que a Moema se curte, além de trabalhar muito, se faz atividade física, como é que ela encara a passagem do tempo, como é que ela vive mais, combinado? A gente vai para o intervalo e volta já. Apoio Cultural Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais está de volta e você já sabe, hoje a gente tendo a alegria de conversar aqui, tomar um café com a assistente social, Moema Guilhon, que é uma referência de vitalidade nessa nossa sociedade. Você sabe disso, né? As pessoas, quando falam em Moema, alegre, feliz, sempre. É isso que te mantém, que te sustenta, Moema? Essa alegria de viver? Olha, eu sou devota do meu anjo da guarda. Meu anjo da guarda é o Mabel, o nome dele. Mabel? Em hebraico. Então, o meu anjo, eu até reparto com uma amiga minha alguma coisa. Eu digo, olha, eu vou te emprestar o meu anjo para te proteger nessa situação. Porque ele que me dá esse vício, essa vitalidade que eu tenho, gosto de sentir, não vou dizer que eu entro em depressão, ai, estou contrariada por causa disso, daquilo outro. Se aconteceu há uns 5 minutos, eu já me esqueci. Olha isso. Porque o mecanismo de defesa do ego é o esquecimento. Já pensou? Se você não esquece nada, você se torna uma pessoa, primeiro, doentinha, né? É, e fica acumulando. Fica acumulando, vai ficando podre por dentro, as células, e pode dar doenças crônicas degenerativas. Então, a minha maneira de ver, de pensar, é muito dentro do que você consome, bota para dentro, não explode. Até para explodir, a gente tem que ter maneiras, né? Porque ninguém pode. Aí, o trabalho da inteligência emocional, a gente tem que ser polida no elogio, tem que ser polida também na dizer alguma verdade que precisa, né? Porque as amizades a gente deve sempre, baseada na sinceridade, no amor, na bem-querência. Eu não gosto de pessoas que, ai, eu sou muito amiga da fulana, mas é dissenta. Ai, dizia um bocado de defeito da fulana. Isso não é amizade. Não é. Amizade tem que ter ética. E ética é, no momento oportuno, que você diz, olha, eu prefiro você com o cabelo mais claro, eu prefiro você com o cabelo mais escuro, e não chegar a botar, ainda bota a mão assim no quadrinho, vixi, tá horrível você com essa cor. Isso não é amizade. Bom, já que você tá falando em amizade, Moema, eu sei que você tem bons relacionamentos, grandes amigos, todos queriam mandar uma mensagem pra você, mas como não dá tempo no programa, tem uma pessoa aqui que estudou com você, você vai contar essa relação de afetividade com essa pessoa. Vamos ouvir. A Fernanda Benevides. Eu gostaria de lhe dizer muita coisa, mas no momento eu quero apenas resumir e te dizer que nossa amizade vem resistindo ao longo do tempo, que a despeito de tudo, e você é uma amigona que eu sempre botei todas as horas da minha vida, e de quem eu sinto muita saudade. Fernanda Benevides. Fernanda Benevides, minha amiga, poetisa, diligentíssima, amorosa, gostosa. E ela que colocou esse apelido em você, Mozinha, é? Foi, porque nós somos amigas desde o ginasial, lá no Cristo, né? E então, eu acredito que a gente tem uma amizade, não vamos falar em anos não, né? Há uns 40 dias. Você não gosta de números, de fazer referência à idade, não, né? Idade é o momento, números no seguinte. Mas a cultura cearense é muito centralizada em dizer, ah, e ela tem tantos anos. E ainda usa isso, ainda faz isso. Pra quê? Pra quê, ambos? Pra quê? Pra quê? Eu já disse. No dia que eu morrer, já tem a foto que eu dei pra meus filhos, pra não terem trabalho e procurar. Não, aquele ali eu parei. Eu gostei, porque eu estou muito bem comigo mesma. Assim, um vestido da Cotado, muito charmosa. E então, eu digo, Moema Guilhom viveu. Não é pra botar, nasceu em tanto, morreu em tanto. Não, não. Falar nisso, nessa questão de morte, eu nem ia abordar esse tema agora, mas você falou, você é especialista em danatologia, que é o estudo da morte. Isso, esse conhecimento nessa área fez com que você encarasse a morte com essa leveza? Ou você sempre foi assim, Moema? A danatologia, ela ensina você a viver melhor. Porque a partir do momento que a gente nasce, nós estamos em processo de morte. Uma criança com uma semana é diferente de uma criança que morreu ou que nasceu há uma semana atrás, entendeu? Então, as pessoas, às vezes, se chocam com a tanatologia. Eu digo, eu tenho especialização em tanatologia, tenho especialização em gestão pública. O que é tanatologia? A ciência da morte. Mas pra mim, é a ciência da vida. Porque você aprende a viver o aqui ou o agora, tá? Porque o tempo, como eu falei no começo, eu respeito o tempo. Então, você não tem medo de morrer. Não quer, né? Eu acredito que eu vou morrer, eu sou protesto, né? Porque é uma realidade da vida. Eu não posso negar morte, né? Mas você tem que entender os processos que levam à morte, né? Então, eu tenho uma saúde maravilhosa, graças a Deus. Não sou uma pessoa de excessos, né? Essa questão da sua alimentação, dos seus vícios, tudo isso passa pra acelerar o processo, né? E então, a minha espiritualidade, eu alimento com orações, tem a minha religião, né? Eu sou católica. Tem o anjo da guarda, tem o meu anjo da guarda, que me protege muito, né? E então, isso aí faz com que você vá fazendo o seu codicilo. Codicilo é um termo jurídico que você pode escrever e colocar até no cartório, dizer tudo o que você quer quando você chegar à tua passagem. Por exemplo, o meu caixão tem que ser dourado. Eu tenho que ir como se fosse uma festa. E então, isso aí não me choca. Não me choca falar, não me choca dizer. Porque nós temos que conceber que nós estamos aqui de passagem. Olha a visão de Moema Guilhom sobre a passagem do tempo. Que interessante. Adorei essa Moema Guilhom viveu pra botar no santinho, né? É, é de censa. Tem que botar os três pontinhos. Precisa botar a data de nascimento, de nada não, né? Não, não, não. Mas o dia, ela fala, ela nasceu 12 de outubro. A gente vai já já falar sobre como Moema Guilhom, além dessa espiritualidade, ela se cuida, se pratica alguma atividade física, mas isso só no próximo bloco. Combinado? A joia. Apoio Cultural Apoio Cultural Universidade Sem Fronteiras Maturidade em Movimento 3224-0909 Viver Mais está de volta já na reta final aqui, aprendendo a viver mais com alegria com Moema Guilhom. Moema Guilhom, mas você sempre foi assim? Eu ouvi dizer que você foi, digamos assim, revolucionária, nunca se importou com modismo. Você criou a sua moda, se veste do jeito que quer, não está nem aí. Realmente, eu sempre tive muita personalidade, não segui receitas. Então, essa história de dizer, está na moda, se não combinar comigo, eu é que visto a roupa. A roupa não me veste. Pode, ah, isso está na última moda. Não gosto, não gosto. Eu gosto daquilo que eu me sinto bem. Não segue moda, você tem um estilo, né? Eu tenho meu estilo, então, adoro salto alto. Desde 12 anos, vivo de salto alto. Isso é importantíssimo, porque uma mulher de salto alto, primeiro, ela tem que pisar. Pisar bem, né? Porque, às vezes, tem pessoas que estão nos eventos e a gente percebe que só usa salto alto quando vai, assim, para um casamento, para uma festa, não sei o quê. Então, eu conselho para as mulheres, sempre vamos andar de salto alto até dentro de casa. Acordar de salto alto, já. É, para poder aprender, aliás, estimular a musculatura, né? Então, essa é uma receita básica, de graça, né? Salto alto eleva qualquer mulher. Ela chegou aqui com um salto de 15 centímetros, subiu 40 degraus de escada com categoria, com classe, né, Moema? E lhe digo, isso é de mulher para mulher. Todo homem tem fetiche em salto alto. Uau, as dicas, aí rendia outro programa. Você está apaixonada, Moema? Você é namoradeira? Eu adoro. Eu ouvi dizer que você é muito namorada. Lá em casa, eu tenho uma coleção de namoradeiras, aquelas bonecas. E então, uma vez por outra, eu faço a admissão das namoradeiras. Eu tenho lá em casa, eu tenho 18, né? Então, eu sei... Mas você entendeu do que é que eu estou falando? Lógico. Conta aqui só para mim. Está apaixonada? E eu saio pela tangente, né? Porque a gente também não pode ser muito clara nessa cara. Tem espeligranas. Olha, as bochechas ficaram vermelhas. Então, é um bom sinal. Você é muito vaidosa, né, Moema? Você já acorda de batom também? Graças a Deus. Desde pequena que eu sou vaidosa. Adoro viver enfeitada. Durmo enfeitadinha, né? E então, conversa muito comigo no espelho, tá? A autoestima não falta, né? Não, não falta não. Porque a autoestima, ela se reflete em tudo. Na tua roupa, nas tuas unhas, nos teus enfeites. Quando você vê uma pessoa muito apagadinha, aí eu digo, passe batom. Batom é a força da mulher. Porque você com batom é uma coisa. Sem batom é outra. E aí, então, faz uma diferença essa questão da pele. Eu cuido muito da minha pele. Pronto, eu ia questionar isso. E com relação a procedimentos estéticos, você é favor? Demais. É? Já fez muitos? Meu dermatologia é o doutor Heitor Gonçalves. Então, ele disse que eu sou a maior propagandista dele. Então, a pessoa que a minha pele é formada antes e depois do doutor Heitor. Entendeu? Porque ele acerta em cheio no que ele me passa. Sem excesso. O doutor Heitor é um super profissional, né? Então, um beijo pra ele. Aliás, eu vou até mandar ele assistir esse programa. Porque realmente é uma pessoa que tem uma assessoria que a Débora, a secretária dele, abre. Assina embaixo. Assina. O doutor Heitor já esteve aqui no Viveri. Mais claro, o profissional também tem o que vir. Pois é. Então, além dessa vaidade, de se cuidar, você pratica alguma atividade física? Eu faço Cooper. Cooper? Na academia, eu toda a vida pago. Aí, faz uns 15 dias, acho uma coisa monótona. Tá? Eu acho que meus voltes são mais acelerados do que aquela história. E então, aí, eu prefiro andar e quando eu ando, eu faço os exercícios e mando o meu comando aqui. Olha, você está agora trabalhando os braços. Você agora está trabalhando as pernas, as coxas. Olha, Moema, com essa sua visão de encarar a vida com tantas turbulências, você disse anteriormente que já preparou a foto pro seu santinho. Acho que vai demorar muito esse santinho ser usado, viu? Não, mas o povo em Dava vai ser assim. Se eu morrer com 80 anos, 90, 105, vai ser a mesma foto. Vai ser a mesma foto. Não pode mudar. Não pode mudar. Fica registrado aqui, né? Pode esquecer que se alguém que você passou essa missão esquecer, está aqui registrado. Moema, e você é antenada com as redes sociais? Você interage com o Instagram? Eu tenho uns 20 grupos, né? E então, às vezes, eu não tenho nem tempo durante o dia de estar lendo as mensagens. E então, às vezes, a gente falta um compromisso porque não passou naquele dia, né? Mas, entre estar conversando com a pessoa, entre estar atendendo o ser humano, eu não posso ficar olhando no meu WhatsApp porque eu acho de extrema falta de educação. Foi dito que nós estamos na era da comunicação. Aí eu pergunto, que comunicação? Sem o olho no olho, né? Se é, você vê nos restaurantes, o homem, a mulher, a criança, o filhinho, o adolescente, cada qual dentro do seu mundinho. Cadê a comunicação naquela mesa? Como nós estamos fazendo aqui, né? Entendeu? Então, é uma questão para se refletir. Mas você está no Instagram, né? Você está no Instagram? Não. Você tem perfil no Instagram? Tem sim. Eu que me botei, não. Foi alguém. Seus assessores. Pode ter sido. Moema. Se não é hoje da guarda. Pronto, é o Mabel, né? O Mabel, é. H-U-M-A-B-L. Nós estamos, o Viver Mais, nós temos o canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Você se inscreva, siga a gente no Instagram, Ian Gomes, jornalista. Estamos também no Facebook, a gente se encontra lá e aqui. A nossa conversa está acabando, mas eu tenho um presente para você. Você faz aniversário dia 12 de outubro. Na verdade, é o presidente aqui do grupo Três Corações, o Pedro Lima, que presenteia os aniversariantes que vêm aqui. Você gostou do café, não foi? Adorei, adorei o cafezinho e ainda fiquei mais antenada, né? Maravilha. Depois você vai tomar mais café, olha aqui, ganhando essa máquina. Minha nossa senhora, que coisa linda. Para você tomar café, chá, faz chocolate, tudo. Aí como eu tenho sorte. Uma vez eu ganhei uma máquina dessa, num sorteio. Olha aí. Aí o meu filho, o Rodrigo, tinha casado, aí eu dei para ele. Olha aqui, aí ganhou de novo. Tá vendo? Que maravilha. Até as coisas tem destino, sabia? Não tenho a menor dúvida. Das coisas. Pois, Moiminha, foi uma alegria, aprendi muito. Quando eu crescer, eu quero ser igualzinha a você, viu? Então eu vou cobrar a caixinha. O Viver Mais de hoje fica por aqui, até o nosso próximo encontro, combinado? Um brinde à vida, a essa alegria de viver. Eu adorei esse tintim aqui. Apoio Cultural Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. Um Brasil mais um... Por um É claro José чудo. Apoio Cultural Im bersin one Justin's class, Apoio Cultural É claro. I can5ou Muslims 351. I can5 ponto amor, Special thanks vem to me now. In �colaindruck, I can5 itu plus you higher! timestamp you can huge the times But that way I want to change maduraew, Apoio to the place Tide,